Oi tudo, olá Grat Lovers, estamos começando mais um É Sobre Isso e hoje tem mais um convidado muito especial aqui no Shopping Total meu consultório está aberto para escutar as histórias mais absurdas comenta, se inscreve no meu canal e ativa os sininhos para receber a notificação que eu estou te esperando na próxima edição mas vamos começar agora com o primeiro Grat Lovers hoje o episódio está sendo gravado aqui no Shopping Total em Porto Alegre mas sem mais delongas, vamos para o primeiro paciente E mais uma vez, eu não vou falar quem é a Fábio quem vai se apresentar é a minha paciente Fábio Fábio, vende tua couve para a gente quem é a Fábio, me conta o que tu faz da vida, Fábio Então, eu trabalho num setor administrativo trabalho num clube social aqui de Porto Alegre trabalho há oito anos no setor administrativo e eventualmente nas horas vagas eu faço eventos sou DJ, acho que sou DJ DJ, que bacana mas assim, DJ DJ Fábio, gostei Fábio, tu veio para cá para tratar o trauma de uma história sim resumidamente, conta para a gente essa história tu me contou ela de uma maneira muito curta e eu gostei muito porque é resumida entrega, tem virada, tem roteiro, gostei muito mas tu conseguiu entender achei maravilhoso, conta para a gente que depois eu tenho umas perguntas para te fazer a respeito dela vai lá foi em 2004 então eu estava na... eu posso falar marcas? pode falar depois a gente põe um pi se for o caso tranquilo então quem é mais antigo aqui sabe eu estava na Praça da Incol eu e mais duas amigas numa sexta-feira à noite na época eu trabalhava num escritório de contabilidade recebia por semana tinha 50 reais no bolso na época 50 reais 50 reais é um sonho? era um sonho e a gente estava no poço da Incol como qualquer jovem daquela época fazia tomando cerveja abriu o capuzão do carro tomando cerveja chegou um casal de promoters ele lindo maravilhoso ela linda maravilhosa nos entregaram um conflito e nesse conflito dizia assim bebida liberada até meia-noite nos olhamos o que a gente fez? partiu a festa vamos lá só que a gente chegou muito cedo e a casa ainda estava tipo fechada as luzes estavam todas acesas então a música estava muito baixa então a gente começou a andar pela casa para conhecer a casa ah que legal aqui a copa aqui a pista lá em cima tem mais dois, três andares e aí fomos indo e daqui a pouco a casa foi começando a encher foi começando a criar cara de balada mesmo a música começou a tocar virou uma balada legal virou um troço tranquilo e como diz o panfleto a bebida era liberada digamos que a Fábio se permitiu me permitiu demais me permitiu bastantão com força e aí começamos a dançar dançar, dançar, dançar a pista foi enchendo foi enchendo daqui a pouco chegou um moço do meu lado a Fábio continuou se permitindo aquele moço me destruiu ele chegou tão perto de mim ele me seduziu e a gente começou a dançar dançar, dançar loucamente tu ficou com cara? fiquei, casei na festa que maravilha né, novinha mas enfim, daí larguei as gurias e me subi a vida é uma ação fui pra cima só que lá a coisa esquentou e enfim vocês sabem, né e vai e volta e mão na coisa e coisa na mão e aí ele pegou e disse assim pra mim ai, senta aqui no meu colo e eu, tá, sentei ele, ai, quer uma bebida e eu não capaz eu tô grande hoje a bebida é liberada eu disse, não, mas vamos tomar uma coisinha mais quentinha assim, mais alcoólica e começou a trazer uns drinks mais pesados enfim começaram os shows era uma casa de strip e aí se vocês me perguntarem do strip eu não vi nada porque eu tava com um menino no andar de cima vamos posso pular essa história pra gente fazer a virada do roteiro de quanto decidiu ir embora vão embora que pra mim é a menor parte dessa história na noite virou uma coisa que eu não sei explicar foi uma noitadona boa vamos pagar a conta e vamos embora porque era sexta-feira sábado a conta que era quase nada porque era bebida liberada era bebida liberada gente ora, vamos pro caixa vamos daí fomos as três a menina foi na época era uma máquina que saia aquelas fitas assim, sabe subindo aí a primeira menina deu lá 30 reais na época lembra que 50 reais era dinheiro, né tá, daí a fita da segunda menina também duas folhinhas tá, chegou na minha aquela folha foi uma fita desse tamanho, né 400 reais e 10 centavos é, 10 centavos eu lembro perfeitamente tipo se fosse percorrer aquela fita de Uber dava uns 40 reais 400 com 10 e eu não só um pouquinho e aí começou meio que uma discussão eu na época além dos meus 50 reais no bolso eu tinha o meu Nokia Movistar Amigo 5120 que eu achei que valia horrores eu disse não, tu fica com o meu celular resumo da história o menino ele era dançarino ele era garoto de programa da casa Google Boy Google Boy e eu inocentemente eu não saía na época né e aí eu meio que me seduzi pelo garoto no fim esses 400 reais era o que eu bebi mais a bebida dele mais o cachê dele 400 reais e 10 centavos aí só pra gente fazer uma pausa porque tem o final da história que é bem trágico eu assinei uma promissória e pensei ela nunca vai me achar aí vem o editor da vida cortou e dali alguns anos ela me achou nas pequenas causas? aham ai que bacana então foi uma noitada que tu aproveitou na seda descobriu que o cara era um Google Boy não pôde pagar e acabou na justiça isso ai a vida é uma roteirista incrível né Fábio na verdade bem rapidinho eu só fui parar no pequenas causas porque minha mãe descobriu é aquilo que eu digo nada é tão ruim que não possa piorar minha mãe foi fazer um cartão de crédito me botou como dependente e eu tava no Serasa não podia por causa do por causa do protesto da boate essa do Jefferson vamos revelar o nome dele mentira gente não é Jefferson em nenhum momento aquela festa tão fácil com bebida tão de graça tudo tão lindo aquele rapaz tão maravilhoso em nenhum momento tu achou que tava estranho tava fácil demais tu achou que o vício da juventude te atrapalhou acreditar demais na humanidade talvez se tivesse atrapalhado um pouco apesar de ter na época ter vinte e poucos anos tu manteve contato com o rapaz porque não até hoje não não se encontraram no Instagram não segue ele não que triste não tinha nem Orkut na época ainda se duvidava e depois desse dia tu passou a pensar duas vezes antes de aceitar um convite pra uma festa algo mudou em ti até hoje até hoje eu olho as minúsculas as letrinhas do cardápio o que paga o que não paga tudo eu vou fazer uma pergunta e todo mundo que é de Porto Alegre deve estar louco pra te perguntar o lugar parece o inteiro tá vendo mas talvez Porto Alegre tá louco pra te perguntar tá era no Wanda? era era no Wanda tá esclarecemos eu conheci a Wanda da pior maneira possível mas sim era ela esclareceu tava todo mundo louco pra te perguntar era a Wanda isso foi parar no tribunal foi como que foi pra ti explicar isso pro juiz? como é que foi essa sensação da tua dignidade de ir embora foi foi legal? foi foi lá no Praia de Belas desceu aquela rampa você tirou alguma lição dessa história? sim que é? no mínimo perguntar as coisas antes de sair fazendo fazendo tocando pegando uma pergunta que eu não posso deixar de fazer você ganhou a causa? na verdade eu ganhei porque no dia da audiência eu expliquei o que aconteceu e eu paguei o valor que eu achei justo pagar ai coitado do moço eu não paguei a parte dele porque eu disse que eu fui iludida que eu fui enganada ele não deixou claro e tu acharia bacana não tinha um contrato ali eu só paguei desculpa mas eu tô muito inibriada imaginando aqui tu aparecendo no Wanda com o Celso Russomano pela mão imagina eu tô muito pensando nisso assim essa imagem não sai da minha cabeça paixa na tua opinião que Adão e Eva eles tinham ummbigo tendo em vista que eles não nasceram tá só por isso mas por que que eles não teriam não sei tô te perguntando já parou pra pensar nisso? talvez acho que tinha tu acha que tinha? sim nunca parei pra pensar nisso mas e por que que aqueles pilotos kamikaze eles usavam um capacete? se eles iam se jogar contra as coisas? por que? tá eu vou te jogar agora sempre duas opções e tu tem que escolher uma tem que escolher uma não vem com essa nenhuma das duas não estraga a brincadeira tá? é super caro pra gravar no shopping então não estraga a brincadeira tá bom em uma festa não não vem comigo em uma festa macarena ou ragatanga? macarena sempre onda onda ou dança da mãozinha? é mãozinha dança da mãozinha boa escolha Faustão ou Raul Gil? Raul Gil Pablo Vittar ou Aguera Groove? Aguera Groove se tu pudesse voltar no tempo a tua decisão seria não ir nessa festa ou aproveitar melhor o Gogobai? eu iria mas sem aproveitar o Gogobai eu ia aproveitar pra beber deixa de ser boba tinha que aproveitar muito mais já que ia pagar mesmo não agora olha pra essa câmera aqui que é toda tua e deixa um conselho pras pessoas que as vezes vão em uma festa sem pensar sem perguntar pensem antes de só isso que eu tenho pra dizer pode ir curte bastante aproveita mas sempre assim sempre tenha o pé atrás assim porque pro cara se meter numa fria é muito fácil é muito fácil Fábio teu diagnóstico pra mim é muito simples tá? tu te empolgou passou dos limites gastou demais e perdeu a mão no fim das contas a Fábio tá tudo certo é só uma emocionada mas que segurou o BO dela ou seja uma libriana apaixonada a Fábio é mais uma de nós obrigada Fábio não tá de alta tá aqui tua receita tá aqui teu remédio tô de atestada amanhã e até a semana que vem a gente volta com mais um paciente gratidão gratiluz gratitud obrigada então esse foi mais um é sobre isso mais uma história mais um Gratlover atendido comenta compartilha ativa o sininho se inscreve aqui no meu canal que é muito importante tá bom lembrando que eu tenho que agradecer meus parceiros da Império Persa que montou esse consultório incrível com esses móveis maravilhosos e também ao Shopping Total que foi nosso super parceiro nessa gravação quem sabe onde vai ser a próxima gravação do É Sobre Isso acompanhando o link aqui embaixo e até semana que vem gratidão gratiluz gratitud ativa o sininho e aí e aí a Serra E aí e aí aí